Vamos fugir Vamos fugir Onde quer que você vá? Que você me carregue Me diga que irá Ira já Ira já Onde eu sempre já Vou revelar-me só Marajó Marajó Eu quero me ligar Com tudo na qual Quatro horas Quatro horas Eu quero me ligar ao sol Com tudo cara no sul Céu azul Céu azul Minha viagem é muito pouco Tchau 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 Tchau